Que você vai passar na prova do Detran, se eu tenho certeza, mas pra garantir, tô aqui pra te ajudar. Eu vou te mostrar agora uma prova completinha com 30 questões. Sabendo o que vai cair, o que você tem que responder, você passa direto, passa com um notaço, 30 ou 40. Concorda comigo? Meu nome é Sidney, esse é o canal? Sim, passei! Faz o seguinte antes do vídeo começar, já garante sua inscrição aí, porque eu trago conteúdo novo todo santo dia. Assim você não perde nada, sim você passa direto, não gasta dinheiro com taxinha de reteste. Bora começar? A primeira questão dessa prova é essa aí, confere! Os poluentes do ar especificados pelo Código de Trânsito Brasileiro são... Vamos ver a C, vamos começar pela C, é pra ficar diferente. Gases de poeira, desde quando poeira tá citado lá no Código de Trânsito Brasileiro como poluente do ar? Não tá não, então você já elimina C e A, né? Porque A falou que todas estão corretas, a letra C não tá, então não pode ser todas. Letra D, vapores? Não tá não. Gases? Sim. Poeira? Não. Somente gases. Então, letra B. Os poluentes do ar especificados pelo Código de Trânsito Brasileiro são os gases. Tem um monte, mas são os gases. Hein? Vai marcar B não? É sério? Acertar essa pergunta, letra B, bora pra próxima, isso aí é fácil demais. A poluição ambiental nas cidades é hoje uma das mais graves ameaças à nossa qualidade de vida. Todo condutor deve saber que os veículos automotores, letra B, não provocam poluição atmosférica quando o combustível utilizado é de boa qualidade. Combustível pode ser de boa qualidade, de má qualidade, qualidade média. Ele vai poluir, mais ou menos, mas vai poluir. B tá errado. Letra C. Não contribuem significativamente com a poluição sonora e desde quando automóvel não faz barulho. Que é isso, galera? Tem uns que fazem mais, tem outros que fazem menos. Mais fazem, tá? Os veículos poluem menos o ar do que as indústrias? É, depende. Tem indústria que polui mais, tem veículo que polui menos, tem veículo que polui mais, tem indústria que polui menos. Não é uma regra, não. A letra D tá falando que é uma regra. Eles poluem menos. Então, ó, B, C e D só falaram caquinha. Pra acertar essa pergunta, letra A. Ó, os veículos são um dos principais causadores da poluição do ar, junto com as indústrias. Tranquilo? Vai marcar a letra A pra acertar essa pergunta? Então vai lá, marca. Marcou? As cores que são utilizadas nas placas de obras relativas à sinalização vertical de advertência são... Branca e amarela? Não. Branca e vermelha? Ah, ah. Branca e preta? Mas é nunca. Placas de advertência que sinalizam obras nas vias, elas são laranja e preta. Ou preto e laranja. Tu já viu esse tipo de placa? Tenho certeza absoluta. Talvez não se lembre. Vou botar aí na tela pra tu ver agora do que nós estamos falando. Ah, eu tenho certeza que você já viu essa placa. Letra C. Vamos pra próxima pergunta. Quando você for realizar uma manobra de mudança de faixa, ou seja, sair da faixa da esquerda pra direita, da faixa da direita pra esquerda, de quem é a preferência? Dos motociclistas, por serem condutores de veículos rápidos e pequenos? Não tem essa regra lá no CTB, não. Dos veículos que estiverem transportando passageiros? Deixa eu ver se isso tá escrito lá no CTB, pera aí, rapidão. Tá não. Do seu veículo, porque a preferência é de quem vai mudar de faixa? Joga aí, editora, no Google, pra ver se tem essa regra no CTB. Tem? Tem não? Então tá errado. Quando você for realizar uma manobra de mudança de faixa, a preferência é dos veículos que estão circulando na faixa que você quer entrar. Quer que eu traduzo pro português pra tu? Vou traduzir. Vamos supor que você esteja na faixa da direita. Por algum motivo você quer ir pra faixa da esquerda. Você vai fazer o quê? Dá certo. Olhar pelo retrovisor. Se tiver alguém naquela faixa, você tem que esperar ele sair de lá. Se vier alguém te ultrapassando naquele momento, você tem que esperar ele ultrapassar. Você não pode dar certo e entrar na frente dos outros assim não, galera. É isso que tá falando aí. Vai mudar de faixa? Tem alguém lá? Tá passando alguém por lá? A preferência é dela. Pra acertar essa pergunta, letra A. Bora. Pra próxima. Nossa vida em sociedade é organizada por normas e regras de conduta que definem nossos direitos e deveres. O conjunto de leis que regulamenta nosso trânsito é chamado de quê? Código Nacional de Habilitação, CNH? CNH significa isso? Código Nacional de Habilitação? Ué, ô editora, eu achei que CNH significava Carteira Nacional de Habilitação. Aí, tá tudo errado na letra A. Só por causa disso, quero pular pra C. Lei do Tráfego Brasileiro? Tem isso? Joga no Google aí, editora, vê se existe esse trem. Eu acho que não tem, não. Letra D. Sistema de Veículos Automotores SVA? Eu também não sei se existe esse trem, não. Ô galera, olha só. Pra acertar essa pergunta, você vai marcar a letra B. Código de Trânsito Brasileiro CTB. O que pode ocasionar a baixa calibragem dos pneus? Ou seja, rodar com pneu murcho pode trazer que tipo de prejuízo, né? Danos aos pneus? Sim, pode. Porque se você ficar rodando com o pneu murcho, isso causa desgaste nas laterais da banda de rodagem. Rodar com pneu murcho faz ele desviar mais pra esquerda ou pra direita? Faz sim. Outra consequência seria a direção ficar dura? Difícil de girar às vezes pra direita ou pra esquerda? Fica pesada, por assim dizer? Fica. Então, todas essas alternativas estão corretas. Tá tudo certo? Pode marcar a letra D. E dá só um segundinho pra mim antes de ir pra próxima pergunta. Nota que eu vou te falar agora que vai te ajudar. Muita gente fica com a seguinte dúvida. Professor, quando eu tenho A, B e C certo, e esse tal de se todas as alternativas estão corretas, eu posso marcar qualquer uma opção? A, B ou C, porque tá tudo certo? Não. Não pode. Quando você tem situações igual a essa aí, A tá certo, B tá certo, C tá certo, e tem uma alternativa escrita, todas estão corretas, tem que marcar todas estão corretas. Você não pode escolher qualquer uma das outras três. Tem gente que marca A, B ou C, por exemplo, e fica envenenado, porque o Detroit considera errada. Aí a pessoa pensa, mas tá certo, como é que ele deu errado se tá certo? Não pode tá errado se tá certa. Mas lá no gabarito, tá como certa? A D. Caso você esteja com dificuldade pra passar, ou tá com medo da prova que tá chegando, fica não, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que tá aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas e explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo pra você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone tá aqui na tela. Me chama lá no zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. Tá joia? Quando um acidente ocorre pela má conservação do veículo, pode-se afirmar que o condutor cometeu imperícia? Não. Ele teria cometido imperícia se ele não tivesse habilidade no manuseio do veículo, pra conduzir o veículo. Ele foi inábil? Repetiu a letra A com palavras diferentes. É igual perguntar qual a sua idade e quantos anos você tem. É a mesma coisa. Ele foi ineficiente? Não, pessoal. Quando uma pessoa roda com os carangos todo esbagaçado, ela foi negligente. Em outras palavras, ela tá sendo relaxada. Então, relaxo é negligência. Pra acertar essa pergunta, letra D e vamos pra próxima. Após ser atropelada por uma motocicleta, a vítima tenta se movimentar e quer ir embora. Nesse caso, é aconselhável que você faça o quê? Oriente a vítima a se movimentar devagar, ofereça água com açúcar para diminuir a ansiedade. Não, galera. Não se deve oferecer nada para uma pessoa ingerir, seja bebida ou comida, logo após o acidente. Pode não, não deve. Letra B. Você deve pedir ao motociclista que a leve para o pronto-socorro mais próximo na própria moto. Não marque isso não, que você vai passar vergonha. Letra C. Colocá-la num táxi que a leve para casa e quem é que vai pagar a corrida? Não. Nesse caso, o aconselhável correto, mais prudente, é orientá-la para não se movimentar. Fica quieto, senta aí. E a guarda de socorro especializado no local. Uma das regras fundamentais de primeiros socorros é... Cuidado, tem pegadinhas sinistras nas opções de resposta. Letra A está falando que você deve verificar sinais vitais. Tais como fraturas e contusões. Começou com pegadinha na letra A. O que é legítimo a pegadinha? Quando começa certo, termina errado. Começou certo, ó. Verificar sinais vitais. Você pode, deve verificar sinais vitais. Até aí está certo. O problema está aqui no finalzinho. Fraturas e contusões não são sinais vitais. Você, por preguiça, cansaço, sono, com a cabeça inárnia, lê o comecinho. Vê que está certo, já marca, porque você não quer continuar lendo, que eu tenho que ir embora para casa, que eu tenho uns negócios para fazer. É sério mesmo que você vai ficar correndo com pressa para fazer uma prova do Detan que está te custando 600 conto? Sério mesmo? O que é isso? Lê até o final com atenção. Lê duas ou três vezes cada resposta. Hein? Faz isso. Vai por mim que dá tempo. Sinais vitais devem, podem ser verificados. É recomendado que você verifique. Agora, nunca que frature contusões é sinal vital. Está errado. Vamos pular para C. Socorrer imediatamente, de qualquer jeito, vai lá, corre para o meio da via, vai socorrer a pessoa. Sério mesmo? Antes de sinalizar? Aí você está lá correndo o risco de ser atropelado junto com a pessoa que já foi atropelada? Pô, está errado. Letra D. Sinalizar. Certo. Agora, ó, continua. Pegadinha. Após o local do acidente. É aí que está a pegadinha. O sinalizar está certo. Você tem que começar por sinalizar. Agora, nunca após o acidente. Tem que ser antes. Então, para acertar essa pergunta, letra B. Uma das regras fundamentais de primeiros socorros é não agravar as lesões do acidentado. Agora, isso somente após ter sinalizado. Porque a primeira coisa a ser feita é sinalizar para evitar novos acidentes. Vamos para a próxima pergunta? Então vamos. Antes de abrir a porta do veículo ou de deixá-la aberta ao descer do veículo, condutor e passageiros devem fazer o quê? Retirar seus cintos de segurança? Você até pode fazer isso, mas se você retirar o cinto de segurança e abrir a porta sem total atenção, sem olhar, isso vai mudar o quê no resultado final? Pessoal, desligar o motor? Você pode fazer isso? Pode. Mas se você desligar o motor, continuar somente abrindo o porta sem olhar para trás e para frente, isso vai mudar o quê no resultado final de uma pessoa bater ali e sair capotando? Você pode colocar a marcha em ponto neutro? Pode. Mas se você continuar desatento e abrir a porta, vai mudar o quê no resultado final? Correto. Está na letra C. Você tem que se certificar de que essa ação não causará perigo para você que está abrindo a porta e para os outros usuários das vias. Porque o que você mais vê no dia a dia é isso. É um Zé Ruela abrindo a porta do veículo sem olhar para ninguém. Ele abre como se ele fosse a única pessoa do mundo. Ele ou ela, né? Não é só homem que faz esse tipo de coisa, não. É todo mundo. Homem e mulher. Vamos ter um pouquinho de consciência, galera. Vamos usar pelo menos meia dúzia de neurônio quando fizer isso? Quando fizer isso? Eu falei certo. Vai abrir a porta do veículo para entrar ou sair do veículo? Dá uma olhadinha para trás e para frente. Não te custa nada, não. Não vai te botar mais pobre, não. Pode pedir um favor? Presta 30 segundos aí. Rapidão, pô. 30 segundos. Olha só. Muito obrigado a você que fez inscrição no meu canal. Graças a vocês, eu estou chegando a quase meio milhão de inscritos aqui no YouTube. Que o inscredo, galera, é inscrito com força. E eu devo isso a vocês de coração. Muito obrigado. E mais um agradecimentozinho. Muito obrigado a você que está assistindo o meu vídeo. Graças a você, unicamente a você, somente a você, o número total de visualizações dos vídeos do meu canal por mês está batendo um milhão. Tu sabe o que é um milhão de pessoas? É gente a tá com pau, é gente com força. É muita gente me assistindo, galera. Estou sendo visto por um milhão de pessoas. E eu tenho que agradecer isso a quem? A você, pô. Obrigadão pela inscrição e por me assistir. Ave Maria. Os veículos tipo motocicleta ou motoneta, quando autorizados para transporte remunerado de cargas e de passageiros, devem fazer o quê? Exceto, pessoal, para tudo. Cuidado com o exceto no final de certas perguntas. A maioria dos candidatos das candidatas erram porque não veem, não percebem, não notam esse exceto. Quando tem exceto no final da pergunta, significa que você tem que marcar o que não é. Então vamos conferir as respostas agora. Para trabalhar com transporte remunerado de cargas e passageiros em motocicleta ou motoneta, o veículo tem que ser registrado na categoria aluguel. Isso tá certo ou tá errado? Tá certo. Só que a pergunta é o que é que você marca o que não tá certo. Ele tem que possuir dispositivos de proteção para pernas e motor em caso de tombamento do veículo e dispositivo compatível com o tipo de transporte a ser realizado. Isso tá certo ou isso tá errado? Tá certo, a pergunta é que você marca o que tá errado, então não marca, não. O veículo tem que possuir dispositivo ou aparador de linha afixado no guidom. Isso tá certo ou isso tá errado? Tá certo, a pergunta é que você marca o que tá errado, então não marca, não. Então, A, B e C contém informações que são corretas, como a pergunta que é o que não é correto, D. Possuir sidecar em ambos os lados não é exigido, não. E se tu não sabe o que é sidecar, confere. É isso aí que tá na tela pra você. Agora, sidecar até é autorizado colocar, mas como coisa opcional. Agora, falar que é exigido sidecar em ambos os lados para trabalhar com motocicleta e motoneta, aí tá totalmente errado. Quando falamos de cursos especializados exigidos para determinados condutores, qual a única alternativa correta? Presta atenção, olha pra mim, olha pra mim, olha pra mim. Cuidado, que tem pegadinhas sinistras nas respostas, é aí que muita gente cai. Eu não quero que tu erra não, hein? Eu não quero que tu reprova não. Você tem tudo pra passar. Ué, vai mascar sério mesmo? Letra A tá falando que esses cursos especializados possuem validade de 15 anos. E já começou a falar trem errado. A validade desses cursos é de 5 anos. 5. Não é 15, não. Letra B diz que para participar de curso para conduzir veículo destinado ao transporte de produtos perigosos, o candidato deverá possuir idade mínima de 25 anos. Errado de novo? A idade mínima é 21 anos. Vamos conferir a letra C. A letra C diz o quê? Que conduzir com curso especializado vencido é infração grave. Não, gravíssima. Se para trabalhar com teu caranguinho você precisa ter curso especializado e esse curso especializado está vencido, a infração é gravíssima. Não é grave não. Então A, B e C estão erradas para acertar marca D. A comprovação da participação e da aprovação nesses cursos, bem como sua validade, será registrada no RENASH. Se um agente da autoridade de trânsito te parar numa Blitz, por exemplo, e quiser conferir tudo sobre o seu curso especializado, ele vai olhar onde? Na sua CNH? Não, ele vai conferir isso no RENASH. Registro Nacional de Carteiras de Habilitação. Minha cachorra está envenenada ali com o quê? Não sei. O condutor que tiver sua permissão para dirigir caçada em função do cometimento de infrações não permitidas nesse período, poderá reiniciar um processo de habilitação. Nesse processo de habilitação, deverá prestar quais exames? Eu quero começar a corrigir de baixo para cima, só para dar uma diferenciada. Letra D diz que os exames são de legislação de trânsito e direção veicular. Sim, são, mas falta alguma coisinha aí. Quando tem respostas incompletas, não marca não que é furada. Letra C, os exames de aptidão física e mental e legislação de trânsito? Tá certo, mas tá incompleto. Eu acabei de te falar, se tá incompleto, não marca não que você vai cair. Letra B, exame de vista, avaliação psicológica e direção veicular? Certo também, mas tá incompleto. Então, olha, completinha, completaça é a opção A. Os exames aos quais você deve se submeter para se reabilitar? Exame de aptidão física e mental, avaliação psicológica, exame de legislação de trânsito e de direção veicular. Pode marcar a letra A. Você vai se dar bem, eu te garanto. Marca para você ver, depois você me fala. Vamos para a próxima. E antes de irmos para a próxima pergunta, pega papel e caneta e anota que eu vou te falar agora, porque vai te salvar na prova. Aqui na pergunta está dizendo o seguinte, ó, a pessoa teve a permissão para dirigir caçada em função do cometimento de algumas infrações não permitidas no período de PPD, ou seja, no período de 12 meses. Que infrações são essas, professor? Me explica aí. Lá vai. Infração gravíssima, por exemplo, conduzir sob influência de álcool ou substâncias deslícitas. Infração grave, por exemplo, conduzir sem cinto de segurança, vai? E mais de uma média, por exemplo, dirigir com braço para fora do veículo, conduzir com coisas entre braços e pernas. Você está comendo um salgadinho no meio da perna, botando na boquinha, uma agência de trânsito via. Infração média, acumulou duas, perde a PPD. Anotou isso aí? Não, ainda não? Sério? Então você está querendo passar, não. Vamos para a próxima. Tendo o condutor sua CNH suspensa por acúmulo de pontos, o prazo de suspensão a ser cumprido será de 6 meses a 1 ano, 12 meses, 2 a 8 meses ou 8 a 18 meses. Hein, antes de eu te dar a resposta certa, preste total atenção nisso aqui, ó, suspensa por acúmulo de pontos. Porque você pode ter sua CNH suspensa por acúmulo de pontos ou por infrações autossuspensivas, aquelas que lá no código já prevê a suspensão direta sem necessidade de acúmulo de pontos. E também tem outras situações. Mas aqui especificamente quer saber a suspensão por acúmulo de pontos, Então presta atenção, tá, galera? Porque se mudar isso aqui, muda também a resposta. Beleza? Leia as perguntas das provas do Detran com atenção. Agora vamos voltar aqui. Tendo o condutor sua CNH suspensa por acúmulo de pontos, o prazo de suspensão a ser cumprido será de 8 a 18 meses? Não. Isso aí seria no caso do condutor ser reincidente no cometimento de infrações autossuspensivas. Eu vou traduzir pra tu. Vamos supor que a pessoa tá pilotando sem capacete. Pilotar sem capacete, inflação gravíssima, vai direto pra suspensão. Se no período de 12 meses ela for flagrada novamente de novo, again, pilotando sem capacete, ela foi reincidente. Nesse caso, a segunda suspensão vai ser pelo período de 8 a 18 meses. Letra C tá falando que o período pra cumprir suspensão por acúmulo de pontos é de 2 a 8 meses? Não. Seria se fosse pra infração autossuspensiva. Sem a reincidência. Vamos continuar com aquele exemplo anterior. Uma pessoa está pilotando sem capacete. Foi a primeira vez que ela foi flagrada sem capacete. Então não teve reincidência porque é a primeira vez. Neste caso, o período de suspensão será de 2 a 8 meses. Letra B tá dizendo que o período a ser cumprido é de 12 meses? Não. Pra acúmulo de pontos, não. Seria pra infrações específicas. Aquelas que lá no CTB já tá escrito assim, ó. O período é 12 meses. Por exemplo, recusa o teste do bafômetro? Ser flagrado positivo no teste do bafômetro? Usar o veículo para deliberadamente obstruir a via, prejudicando o fluxo das pessoas? Pra essas três situações, está previsto 12 meses de suspensão. Então a resposta certa pra essa pergunta tá na letra A. Se o condutor receber suspensão por acúmulo de pontos, o prazo de suspensão aplicado pode ser entre 6 meses e 12 meses. Entre 6 meses e 1 ano. Letra A e vamos pra próxima! Caso você esteja com dificuldade pra passar ou tá com medo da prova que tá chegando, fica não, fica com medo não. Se você quiser, eu tenho como te ajudar. Eu tenho um material que tá aprovando mais de 90% das pessoas. Meu material só tem as questões que caem em provas já corrigidas e explicadas com dicas e macetes. Tem resumos do conteúdo pra você não ficar aprendendo blá blá blá. Você só aprende o que cai nas provas com o meu material. Caso você queira realmente passar, entre em contato comigo. Meu telefone tá aqui na tela. Me chama lá no zap, vamos trocar uma ideia, te explico tudo sobre o meu material. Você vai comprar e vai passar. Com o meu material você aprende, comigo você passa. Tá jóia? Caso não haja proibição expressa, um ciclista poderá circular. Antes de eu ler as opções de resposta, toma cuidado porque tem pegadinhas nas respostas. Letra A tá dizendo que ele pode circular nas calçadas e passeios públicos com prioridade sobre os pedestres. Presta atenção em mim. Uma bicicleta não pode, hipótese alguma, circular numa calçada e num passeio. Aí já tá o primeiro erro. E segundo, se ela puder fazer isso, sempre deverá ceder a prioridade ao pedestre. Então tá tudo errado na letra A, galera. Bicicleta pode circular nas vias em geral, porém mantendo proximidade dos veículos motorizados. Não. Primeiro que não pode circular nas vias em geral, porque calçada e passeio também é considerado via. Segundo, como que bicicleta vai andar coladinha nos veículos? Então quer dizer que pode fazer isso também perto de ônibus? Colado na carreta? Caminhão carregado explosivo? Que isso? Letra D. Bicicleta pode, então, circular nas ruas e avenidas, porém cedendo preferência aos demais veículos. Aos veículos motorizados? Falei até errado? Não. É o contrário. É o veículo motorizado, como moto, automóveis, caminhões, carretas, ônibus, que tem que ceder preferência às bikes. Porque no código de trânsito tá assim, galera. Veículos pesados têm que ceder preferência aos veículos menos pesados. Os menos pesados para as motocicletas, motocicletas para as bikes e todos devem dar a preferência ao pedestre. Em resumo, é assim, cara. Então, a única certa é a B. Caso não haja proibição expressa por uma placa, um ciclista poderá circular montado na sua bicicleta, exceto nas calçadas e passeios públicos em qualquer via, porém com prioridade sobre os veículos motorizados. Acabei de explicar isso aí. É a letra B. Vai por mim. Vamos à próxima. O trator de roda, o trator de esteiro, o trator misto, o equipamento automotor destinado à movimentação de cargas ou execução de trabalho agrícola, de terraplanagem, de construção, de pavimentação, só podem ser conduzidos na via pública por condutor habilitado nas categorias... O B está falando que tem que ter categoria C ou D. Sim, mas faltou a E, porque a E também pode. Letra C diz que tem que ter categoria B, C, D ou E. Aí falou besteira, porque a B não serve. Letra D traz a pior das respostas. Por quê? Tem dois erros aí. Primeiro, falar que com categoria de habilitação A você pode conduzir trator de roda, trator de esteiro, trator misto, equipamento, blá 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 blá. Não pode. Categoria A só permite conduzir veículo automotor de duas ou três rodas com sem carro lateral. E o pior dos erros, aquele gritante, aquele erro sinistro, é falar que com a ACC você pode conduzir trator. Hã? Primeiro que a ACC nem é categoria de habilitação, só por isso você está errado. E engolir nesse errinho aí com maionese, presta atenção aqui. A ACC só serve para conduzir ciclomotor, ou seja, a famosa cinquentinha. Então a completinha, completaça, é a letra A. Para conduzir tudo que está na pergunta, que eu não vou repetir não porque me deu canseira, você tem que ter as categorias de habilitação, C, D ou E. Se na sua prova aparecer assim, ó, para conduzir tratores de roda, só trator de roda, qual a categoria mínima de habilitação exigida? Não vai marcar a letra C não, tá? Porque aí nesse caso, a B serve. Você prestou atenção? Para conduzir em via pública, trator de roda, a B serve. Porém, dá uma olhada na pergunta aí. Não tem só trator de roda, aí tem um monte de trem. Para esse monte de trem, aí tem que ser de C para cima, C, D ou E. Fala se você anotou isso aí, por favor, fala. Se você não anotou... Ocorrendo reprovação no exame teórico-técnico, cruz, credo, bem, sai fora, bate na madeira. Ocorrendo reprovação no exame teórico-técnico de legislação de trânsito, um candidato poderá realizar novo exame quando? Após 15 dias da divulgação do resultado? Não. Após 30 dias da divulgação do resultado? Não. Após o sétimo dia da reprovação, reprovou, sete dias depois já pode marcar? Não. A qualquer tempo. A lei agora é assim, reprovou, tem dinheiro para bancar a taxinha de reteste? Já pode marcar tua prova. Preciso esperar mais não, nem 15, nem 30, nem 7 dias, nem um ano. Já pode marcar. Então para tu acertar essa perguntinha aí, faz o seguinte. Marca a D. Sinalização que adverte acerca de situações potencialmente perigosas nas vias pode ser vista em que opção? Ô pessoal, tá falando de advertência, advertir, tá falando de alerta. Só tem um tipo de placa que adverte, que alerta. São as placas de advertência. Elas são quadrado de banda e fundo cor amarela. Por acaso você tá vendo isso na letra A? Você tá vendo isso na letra B? Você tá vendo isso na letra D? Não. A única placa de advertência aqui, amarela, quadradinha de banda, é essa da letra C. Animais selvagens. O nome da sinalização abaixo apresentada é cruzamento de vias? Não. Placa cruzamento de vias é essa aqui. Dá uma comparada entre as duas. Nada a ver. Faixa de pedestre à frente. Primeiro que nem tem placa chamada faixa de pedestre à frente. Se tivesse, seria essa aqui, ó. Que não se chama faixa de pedestre à frente, não. Se chama passagem sinalizada de pedestre. Dá uma comparadinha nas duas, vê se tem alguma coisa a ver. Eu acho que não. Quebra-molas? Não. Nem tem placa chamada quebra-mola. Tem placa chamada saliência ou lombada. É essa aqui. Compara. Tem alguma coisa a ver? Eu acho que não. Então o nome da sinalização abaixo apresentada é passagem de nível sem barreira. Ou seja, é um cruzamento de uma via com uma ferrovia. Onde vai passar um trem colocando em perigo os veículos automotores. E não tem cancela nenhuma pra te proteger, pra te alertar, pra falar que o trem tá vindo. Se tem um cruzamento rodo ferroviário, não tem cancela. Passagem de nível sem barreira. Essa placa aí. Bora pra próxima. A LADV suspensa. Calma aí. O que significa LADV? Professor Licença de Aprendizagem Direção Veicular. Aquele documento que você recebe te autorizando a dirigir veículo automotor em via pública para fins de aprendizagem. Então eu vou voltar aqui. A LADV suspensa somente poderá ser obtida novamente após decorridos. 12 meses? Não. 24 meses? Hum? Hum. 30 anos. Então quem marca isso, será? 30 anos? Não. 6 meses. E quando é que você pode ter a LADV suspensa por 6 meses? Muito simples. Quando você, por exemplo, tá fazendo aula de direção veicular em via pública sem a presença do instrutor devidamente credenciado, sem portar a LADV ou um carro que não seja da autoescola, carro adaptado para aquele fim? Entendeu? Não faz isso não que dá ruim. E como eu tenho certeza, sem sombra de dúvida, que tu quer passar na prova do DETRAN, qual o conselhinho que eu deixo pra tu? Clica nesse vídeo aqui. Aqui tem outra prova completinha com 30 questões pra você saber o que tá caindo, o que você tem que responder pra você passar direto sem gastar dinheiro com taxinha de reteste. Clica aqui agora. Tô esperando o quê? Clica aqui. Vamos passar.